Fala galerinha do Taurus Pit Camera Rapaziada, tô aí com o meu parceiro Diogo Na câmera rapaziada Cecília Já tá querendo gravar junto E um novo integrante rapaziada Presente Chamado Revoada Cachorro com 11 meses rapaziada Tá manhando o bicho Falta nas patas rapaziada É, tá grandão Vogo Revoada Pois é, não sei se vai ficar Revoada o nome dele Ou vão mudar ainda É, vamos ver vão mudar Porque tem muito Revoada aqui em Venoncio Só querem Revoada agora Rapaziada, quem não for inscrito Não esquece porque ele já escreve lá O canal do Diogo aí E eu acho que quem vai brincar com ele Vai ser esse jogo Vamos ver o que ele gosta Ele gosta de brincar A dona Maria Pique Maria Valentina Não perde um vídeo Ei machão Já brincou bastante Ele não vai querer brincar Ele não vai querer brincar Ele tomou dois pós de água Em menos de 21 anos Verdade Não tá acostumado a brincar É live Não brincar ruim não Presente do meu parceiro William hein rapaziada Se alguém estiver vendo vídeo aí Valeu Salve William Já tá mais acostumado Ontem ele não Ontem ele tava se adaptando ainda Pra trazer pra uma luta É o Diogo trouxe aí rapaziada O Revoada Parece que não foi fácil Ele não é? Não tá acostumado a brincar? É ele tá Ele quer conhecer É ele já bem distraído Tá nascer que tá leuando Olha lá Dá pra pegar um já Agora que ele tá aprendendo a latir Vai ser meu rapaz Vai sim Não vai Você vai ganhar muita bola Tá louco Pegar teu braço Lijado Isso aqui Você quer me doar? Não Isso daí vai ficar aí Não entra ele morre Não entra Eles vão entrar em um acordo Ele e o Taurus Será que eles vão entrar Vem no colo do pai Vão ter que entrar Vão ter que entrar Alguém vai ter que alugar uma casa Um dos dois Tem que alugar uma casa Pra ele morar É rapaziada Tem que ver os pulos que ele dá O ouro Ele é ovinho né Onze meses É esse aqui Vamos fazer treinamento Um bicho Com o ouro Ele é meio medroso Vamos tentar fazer uma paredezinha Pucar dois Aí Vamos ver se o revoado também vai Não vai mais muito Não? Não vai mais muito na parede Não Mas ele tava indo bem na parede Não Mas o jogo Ele forçou demais É que era todo dia Toda hora brincando Enjuou então da brincadeira Enjuou da brincadeira Diz que é sempre bom Tu deixar o cachorro Com um pouquinho de vontade Guardar um pouquinho Antes dele saciar toda a vontade De brincar É que daí muitas Às vezes esforça de bom Aí rapaziada Tem um pouco maior crescimento Esse cachorro O pelo dele vai ficar preto Tá trocando Vai começar a comer ração agora Criar Comer comida Ele comia comida antes Vai ser sobre Como maçã A gente botou o apelido dele De maçã Rapaziada Cachorro do Johnny Maçã Vai revoar Do nome dele Possivelmente A gente vai trocar O nome dele Pensei em Sadam Se alguém tiver uma sugestão De nome aí rapaziada Já deixe aí nos comentários Ele gosta de brincar Eu vou Então O litrão Será que ele Quando o litrão gosta mais Aqui ó Aqui ó Ele é melhãozinho Não dá pra apertar muito Porque o cara tem que ir na mafioca É ele brincou bastante antes A gente não filmou também Ele é na mafioca Dando os mortais Para trás Vou largar aí o videozinho dele Dando mortais Vou tentar editar Vou botar o videozinho dele Dando mortais Começar a fazer ele Mais treinamento né João Vai ver o peitão O bicho vai pegar É eu vou ter que levar ele Bastante no açude Tem que aprender A buscar trazer Vamos bem Ele tá cansado Por causa do calor Muito tempo Quanto tempo? Uns minutinhos Cinco Nem dá pra ver aqui Nossa Cinco e trinta e sete Vamos finalizar será? Finalizemos Faseada Faseada Finaliza então Tá aí o revoada Rapaziada Vai aparecer mais vezes Pra vocês no canal Rapaziada Antes de finalizar esse video Aproveitar que o jogo Tá aí rapaziada Meu parceiro Contar pra vocês O que aconteceu Cateninha rapaziada Com o combo Foi um acidente Que aconteceu aqui em casa Supostamente Seria por Uma mordida de aranha Rapaziada Mas No fim de todas as pesquisas Que a gente fez Junto com o Gerson Lá da Grupa 4 A conclusão Que foi envenenamento Rapaziada Hoje eu tô conseguindo Falar sobre isso Não gravei mais Durante um tempo Rapaziada O cara fica meio mal Fiquei mal Usaço mesmo Mas é isso aí rapaziada Não dá pra desistir Dá pra nascer Uma ateninha de volta Se Deus quiser É A Chiara tá prendendo Ovo do K2 Rapaziada Vai vir só azaridade E é isso aí rapaziada Bom fim de ano Pra todo mundo E a gente vai comprar fogo Vamos comprar ração Pros dog da rua Rapaziada E se inscreve no canal É nóis Tchau 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 Tchau